Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal, o Recarga CAC. Lembrando a plataforma, o YouTube, que este canal não recebe nada de ninguém. Este canal tem o objetivo de levar ao público apenas a divulgação de informações. Lembrando também ao nosso público que você tem todo o direito de discordar de nossa opinião. Não somos o dono da verdade. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um joinha, faça um comentário. Ajude-nos a melhorar e levar um conteúdo que lhe agrade. Bom! O Leonardo, o Léo, né? Essa aí. E ele vai fazer uma apresentação para nós aqui das prensas da JMA. Legal. Vamos começar com a nossa prensa de entrada, tá? A nossa prensa mais simples para atiradores que estão aí iniciando na recarga. Essa é uma prensa tipo C, feita em ferro fundido modular. Com produtividade média de 80 munições por hora, estágio mono, tá? Muito macia, bem resistente. Vai conseguir atender para vários calibres. Claro, o 5.56 não, porque a tipo C não é recomendada. Mas 9 milímetros, 380, 38.40, enfim. Vai conseguir atender normalmente. Depois dessa, a gente tem a nossa robuste, tá? Essa nossa robuste, ela também é muito resistente, bem econômica. 80 munições por hora também. A diferença dela é, ela tem um material diferente, ela é em ferro zinado. E ela tem essa resistência frontal aqui, que faz com que ela resista mais a recargas como o 5.56, o 308, recargas de fuzil, tá? Depois a gente tem essa nossa tipo O também. Essa nossa tipo O, ela também é muito resistente, também atende para calipos funcionais e para fuzil. A diferença dela para essa é, essa é em ferro fundido modular, tá? Tem um sistema de joelho, onde você consegue jogar um terço da força, com também a possibilidade de você conseguir acoplar o esculetador semi-automático, tá? Isso é uma grande vantagem na hora de fazer o procedimento de esculeta. Vem cá! Aqui, a gente tem a nossa semi-progressiva queridinha. Essa é a Tower Black, tá? O Torred dela é giro manual, tá? Com o Torred cambiável, você consegue retirar e trocar por outro Torred que esteja com outros DAIs regulados. Isso é uma grande vantagem dela. Ela é em aço também, com as colunas. O esculetador dela vem para a small e para a large. É um esculetador que já acompanha na prensa, tá? Essa prensa aqui é a queridinha da JMA, é o nosso primeiro modelo semi-progressivo, tá? A partir disso, a gente tem o nosso modelo mais completo. A Titan, o Tower Titan. Ela é em ferro fundido no outro ar. O Torred, ele é para até oito ferramentas. Então, você consegue acoplar até dois calibres de uma vez só, sem necessidade de desregular os DAIs. Ela acompanha o esculetador semi-progressivo, tá? Então, você fez a operação lá em cima. Quando abaixou, desce já esculetando. Essa é uma grande vantagem dela, tá? Também possui o sistema de joelho, tá? Que também faz você jogar um terço da força, tá? A gente está com uma super promoção dela aqui para pedidos feitos na feira, tá? Aqui, ó. A gente tem o nosso polvorímetro também. Esse é o nosso polvorímetro manual, tá? Já está apoplado aqui no suporte. Mas a gente também tem modelos... Modelo automático, tá? Aí, cara, a gente tem algumas promoções aqui na feira. A gente deixou bem expostos aqui nas plaquinhas com a porcentagem de desconto, tá? Estamos esperando vocês aí para poder fechar o negócio. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer, né? Estamos aqui no stand da JMA, né? Muito obrigado, Léo. Valeu, meu irmão. Obrigado, tá? Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe um joinha. Deixe um comentário. Se você não é inscrito no nosso canal e gostou do nosso trabalho, se inscreva. Compartilhe. Ajude a nos levar o nosso conteúdo. A mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.